Não, a água não me escorre entre os dedos, tenho as mãos em concha, e no côncavo de minhas palmas, meia gota me basta. Das lágrimas em meus olhos secos, basta o meio tom do soluço para dizer o planta inteiro. Sei ainda ver com um só olho, enquanto o outro, o cisco, cerceia, e da visão que me resta, vaso invisível, e vejo as inesquecíveis sombras dos que já se foram. Da língua cortada digo tudo, amasso o silêncio, e no farfalhar do meio som, solto o grito do grito do grito, e encontro a fala anterior, aquela que é mudecida, conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança.